Olá, pessoal. Hoje eu tenho a satisfação de estar conversando aqui com um amigo que, além de cangacerólogo, também é gonzagonista. O cara é profundo conhecedor da história de Luiz Gonzaga. É um camarada que eu conheço já há bote década nisso e a gente já correu muito o sertão junto, garimpando aí as histórias do cangaço. É nada mais, nada menos que o meu amigo Kidelmir Dantas. E eu queria aqui fazer uma primeira pergunta aqui para o meu amigo Kidelmir, para ele me dizer primeiramente, Kidelmir, quais são as suas raízes, de onde é que você é, para a turma aí saber com quem está falando. O meu nome é Kidelmir. Ensino por tradição, agrônomo por natureza, pesquisador do sertão do cangaço nordestino de Lampião Virgulene Gonzaga, o rei de Baiano. Da professora Angelita Herdeanob Missão, do agricultor Seuné, o amor por esse chão, procurei passar para os filhos o valor, a fé e os brilhos das coisas do meu torrão. Eu sou de Nova Floresta, Paraíba. Sou moçoroense, por cidadania, título de cidadania, porque morei 30 anos em Moçoroó, foi lá que nos conhecemos, através da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, da Herbal. E a satisfação de estar com vocês hoje aqui é minha tanto quanto sua. E a alegria de encontrar você, mesmo pelas redes sociais, é tão grande quanto das vezes que nos encontramos fisicamente, pessoalmente. E eu queria saber de você, Kidelmir, quando foi a primeira vez que você ouviu falar em cangaço? Eu sou filho de um agricultor que só tinha até o terceiro ano primário, Seuné. Porém, era homem aficionado por leitura e apaixonado por cangaço. Então, eu digo que meu pai foi quem me introduziu no cangaço. Ele falava muito, era admirador de Antônio Silvino, era fã de Lampião e falava muito disso. O meu avô, eu tenho raízes cearenses, dos Inhamões, o meu avô era compadre do Padre Cícero. Para você ter uma ideia, na Guerra de 14, na sedição do Joazeiro, meu avô comandava 50 homens na defesa da cidade, numa daquelas trincheiras. Então, meu pai falava muito sobre essa história. Então, eu digo que ele começou a me incentivar a isso. Depois, uma tia minha, lendo um trabalho, lá no sítio onde ela morava, eu ia passar os meus finais de semana lá no sítio, e um dia eu chego na bancada dela, de estudo dela, que ela também era professora autodidata, e encontro esse livro aqui, do Tato Vieiros, o Lampião. E eu peguei o livro para dar uma olhada. Eu era menino, uns 8 anos de idade. Peguei o livro para olhar, não sabia o que era. Para mim, era um vaqueiro na capa. E quando eu pego o livro, ela tomou das minhas mãos. Ela tomou o livro e disse assim, isso não é livro para criança. E eu fiquei com aquele vaqueiro na cabeça. Tempos depois, eu comecei a me envolver, me ler, procurar ler. Já no ginásio agrícola, em Coas Novas, quando estudei lá, a gente trocava muito aqueles bolsos e livros. Lembra daqueles livros no faroeste? E caiu às minhas mãos um bolso e livro, escrito pelo Nertan Macedo, cinco histórias sangrentas de Lampião. A partir dali, eu comecei a me interessar para ler mais sobre o cangaço, sobre o tema cangaço. Como é que a Sbeck entrou na sua vida? Já que você é um dos fundadores da Sbeck. Olha, em 1987, eu cheguei em Mossoró para trabalhar. Comecei a trabalhar e, no final de semana, fui conhecer o Museu Histórico. E o primeiro fato que me chama a atenção é a resistência. Aí, eu começo a me envolver para conhecer mais essa história, a história da resistência de Mossoró ao ataque do Bande Lampião. E, nisso aí, eu me envolvo com o pessoal do museu. Na época, o diretor do museu ainda era do lado da Escócia, que depois passou para as mãos de Raimundo Soares de Brito, o professor Raimundo. E depois, outro amigo nosso, João Bosco, que era o Fernando. Através do João Bosco, eu conheci Paulo Gastão, que também estava envolvido com a história e com o resgate, vamos dizer assim, dessa história para a posteridade. Em 1993, houve um fórum do cangaço organizado por Paulo Gastão. Aí, eu já estava junto com a turma do museu. O Museu Municipal da Escócia, mais Paulo Gastão e eu, e Raimundo Soares de Brito e outros professores de história ligados a coisas de filme. fizemos o primeiro fórum do cangaço com o tema resistência. Porque antes, se falava muito o ataque de Lampião-Mossoró. E esse é o que a gente resolveu fazer a resistência. O primeiro fórum do cangaço é a resistência ao ataque de Lampião. E no final do fórum, onde estava presente, além dos pesquisadores que vieram de Natal, os de Mossoró, alunos do curso de história estavam presentes nesse evento. E no final do fórum, a gente resolveu criar a Sociedade Brasileira do Estudo do Cangasso, onde Paulo foi eleito o primeiro presidente por unanimidade. E o primeiro vice-presidente foi o Iaperi Araújo, o doutor Iaperi Araújo, que também escreve sobre o cangaço. E daí são os primeiros 16 nomes de sócios fundadores da SBEQ. Paulo Iaperi, eu, Gutenberg Costa, Raimundo Ságio de Brito e outros nomes. E a primeira mulher sócia da SBEQ foi Patrícia Medeiros Gastão, que foi a primeira secretária, inclusive, da entidade. E, a partir daí, a SBEQ, que foi fundada com a ideia não só de pesquisar o cangaço, mas todos os temas que estavam ligados ao cangaço, como coronelismo, coronaprest, Revolução de 30, a música popular nordestina, como Luiz Gonzaga, Jaco Plandeiro e outros grandes nomes, ela foi se consolidando. Foi se consolidando e até que chegou a gente a ser presidente da SBEQ, inclusive você, como meu vice-presidente. E nós fizemos um trabalho sério durante duas gestões, como o Paulo vinha fazendo, nós demos continuidade, e, a partir daí, então, a SBEQ ficou consolidada com sede em Mossoró e reconhecida. Nós temos a entidade reconhecida como de utilidade pública, tem CNPJ, é reconhecida pela Assembleia Legislativa Estadual. A presidência hoje está sob as mãos do professor Brindito, mas a sociedade brasileira de tudo cangaço, eu digo que ela é a divulgadora na semeadora desses diversos grupos que tem aí, pesquisando cangaço hoje. Antes, tinha só a Sociedade Brasileira de Estudo Cangaço, hoje tem grupo no Ceará, tem grupo no Pernambuco, tem grupo na Paraíba, né? Foi quem deu o pontapé inicial, né? Eu digo que nós plantamos as sementes e estão florindo por aí. Uma coisa interessante que tem em Mossoró, aqui, que é conhecida por todos, a história do ataque, da resistência, como você falou. E também a universidade sempre esteve presente nos eventos que a sociedade promovia aí na cidade. Isso é uma coisa bacana, porque em nem todo canto isso acontece. Em Mossoró sempre aconteceu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, duas coisas. da importância desse movimento que acontece todo ano, no mês de junho, desse evento comemorativo, e a importância da universidade dentro desse estudo. Desde o primeiro encontro, o primeiro Fórum do Cangaço, que a universidade está dentro. Eu já citei, inclusive, nós temos uma fotografia fantástica feita por um dos sócios-fundadores, que é o fotógrafo, o Zé Rodrigues, onde apresenta os principais, todos os sócios-fundadores estão naquela fotografia, alguns curiosos que estavam assistindo às palestras e o curso de História da universidade, que na época, inclusive, tinha um professor que depois passou a ser, que foi presidente da SBEC, que é o Lemoy Rodrigues, que na época tinha alunas do curso que hoje são sócios da SBEC, que é o caso da Natividade para a Chedes. Então, a universidade sempre nos deu total apoio, nunca nos negou. O quinto fora do cangaço, foi em 1997. Na época, era o Cine City, que hoje é o teatro, o Nauro Monte Filho, um cinema com mais de 200 lugares, lotadíssimo, com a presença de gente de todo o Estado do Nordeste e com a presença, inclusive, de grandes nomes, tanto da literatura cangaceira quanto de nomes de referência, como, por exemplo, esteve lá com a gente, Expedita Ferreira e a Vera naquele ano, 1997. Inclusive, Vera lançando o Espírito do Kipá naquele ano. Eu lembro que teve fórum do cangaço que, de noite, era para o público, vamos dizer assim, adulto, mas, à tarde, lá no Museu Municipal, vinham escolas do município participar do evento. E isso do fundamental, vamos dizer, alunos da quarta à oitava série. Na realidade, essa resistência de Mossoró ao ataque do bando de Lampião é um capítulo da história do cangaço importante. Eu digo muito que o cangaço Lampião tem antes de Mossoró e depois de Mossoró. não é puxando a brasa para a minha sarguinha, não. É uma realidade. Ao longo do tempo, a gente viajou muito juntos. Você viajou outras tantas vezes sem estar presente com outros colegas e você conheceu vários personagens da história cangaceira. Eu queria que você, se fosse possível, se fosse você lembrar, você falar quais personagens você deu a oportunidade de conhecer e o que é que você pode falar a respeito de como era cada um deles quando você conhecia. Porque nós que também, nós fomos privilegiados. Uma coisa que eu muito lamento é quando eu vejo às vezes pessoas criticarem tanto esses remanescentes sem nem sequer os terem conhecido. Uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é como a gente fez e que a gente olhou nos olhos, a gente viu as emoções dessas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, aqueles que você lembra e o que você pode falar de cada um desses personagens. Olha, para mim, a Alisbeck foi fundada em 13 de junho de 1993. Em julho de 1993, portanto, um mês depois, nós estávamos num seminário em Serra Talhada, chamado Sertão Cangaça Nordeste. E eu tenho ele gravado, está no YouTube. Então, nós estávamos lá nesse seminário e nesse seminário eu conheci duas figuras, três figuras importantes da história. Eu estou dizendo fontes primárias da história. Eu estou falando de Neco de Pautilha, Senhor da Beleza e Senhor Luiz Flor. São três nomes que eu conheci naqueles três dias que eu passei lá e que me marcaram naquele momento. Neco de Pautilha estava assistindo o seminário e não era nem citado, provavelmente, por ser um volante. Eu venho lá de floresta participar e estava lá assistindo. Então, num determinado momento, num intervalo, eu saio e chego lá fora e encontro com ele e ele começa a conversar comigo e dizer assim, eu participei disso. Eu fiz parte da... Eu combati cangaceiros. Eu estive em combate com a presença do Lampião e aquilo me chamou a atenção e eu perdi a sequência da palestra e fiz amizade com o Neco de Pautilha ali até quando ele partiu. Senhor da Beleza, nós fomos conhecer já em casa porque era um remanescente e era um dos caras que fazia parte do grupo do Manuel Martins que também foi um outro volante mas já era falecido que criou o primeiro grupo de chachado depois do cangaço em Serra Talhada o grupo de chachado do Manuel Martins que naquela época estava sempre comandado pela filha dele Rita, né? E nós estivemos lá conhecendo ele e falando sobre a música do cangaço falando sobre a dança do chachado disso aí e seu Luiz Flor seu Luiz Flor que a gente esteve lá com ele éramos eu Gutenberg Costa e Paulo Gartão nós estivemos na casa dele conversando e você sabe como o Paulo gostava de puxar assunto e citar as pessoas né? E a gente só escutando eu ainda vamos dizer assim eu ainda novato na pesquisa externa né? na pesquisa externa eu estava mais ligado a Mossoró e em determinado momento eu não resistia e eu disse assim o senhor Luiz essa é a frase que me marcou o senhor não acha que em determinados momentos as volantes agiram igual ou pior que os cangaceiros em relação a violência ele disse assim meu filho ali era o seguinte ou você era a favor da polícia ou você era a favor dos cangaceiros porque se você fosse neutro apanhava dos dois aí você imagina a reação como é que o cara podia ser neutro num tempo daquele né? num tempo de violência como é que o cara podia se isolar ser neutro só se ele morasse na cidade é como dizia é como dizia o Luiz de Cazuza só sabe o que está dentro do balseiro quem está dentro dele exatamente né? então daí depois conhecido uma generosa que dizia literalmente Lampião pra mim meu compadre Lampião era muito bom não não vinha males à terra por causa dele né? são as visões de cada um que a gente teve a oportunidade de conhecer na sequência da vamos dizer assim da pesquisa de cangaceiro da pesquisa de ir lá nos lugares pé no chão de pegar sol poeira né? vento de dormir ao relento então por vários momentos eu tive a oportunidade de estar nos locais né? eu por exemplo dormi na gruta de Jesus em Brilhante na casa de pedra de Jesus em Brilhante né? o cangaceiro lá da Serra do Patu o cangaceiro Potiguar eu tive a oportunidade de dormir lá e pra minha pra minha surpresa em 1978 um autor escreveu um livro sobre Jesus em Brilhante Jesus em Brilhante Herói ou Bandido e tinha uma fotografia dentro da gruta onde tinha duas estacas colocadas provavelmente por algum caçador né? pra armar a rede isso em 1978 tem essa foto nesse livro e lá no ano que eu fui em 2007 2006 foi assim fomos eu Gutebeck Cortes Cid Augusto lá de Mossoró Múcio Procópio todos esses eu tive lá com você uma vez eu não me lembro se foi dessa mas a gente teve junto também lá todos todos esses sócios da ESBEC nós fomos lá inclusive pra nos organizar pra fazer um seminário sobre Jesus em Brilhante né? um seminário da ESBEC que o tempo foi só Jesus em Brilhante quando eu chego lá eu encontro as mesmas forquilhas e armei a rede nesse local e dormi depois do almoço tirei uma Madonna lá nesse local na Casa do Pé e do Jesus em Brilhante quer dizer e demos continuidade aí depois a gente se acoloiou com o tal de Aderbal Nogueira aí foi pior porque botava a gente nos piores precipícios né? mas nos melhores também aí foi quando a gente conheceu o o Candieiro Manuel Dantas Laiola foi quando a gente conheceu o 25 o José Matos né? foi quando a gente conheceu tivemos em outros locais na Maraduba né? onde tivemos contato com Alcino Costa fizemos amizade com o Alcino Costa apesar que Alcino também participou de um fórum do Cangasso que não me falo de memória em 96 em Mossoró quando ele lançou aquele livro Mentiras e Verdades do Angico ele foi lançar um fórum do Cangasso em Mossoró inclusive eu usei o mesmo título em um vídeo que eu fiz na época Mentiras e Mistérios de Angico Mentiras e Mistérios né? exatamente então esses nomes essas pessoas esse pé no chão vamos dizer assim você ir atrás você conhecer pessoalmente você ter contato com ambos os lados né? é inesquecível você chegar em 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 Nazaré do Pico e encontrar o Tenente João Lira era assim as vezes que a gente ia lá era como se fosse a primeira vez né? e ia com a mesma emoção era como se a gente fosse conhecer daquele momento né? e ouvia outras histórias não ouvia só repetições não né? a gente ia degustando na fonte né? ia bebendo na fonte e uma coisa interessante que deu o início aí que você está dizendo é que sempre nós éramos éramos recebidos com a mesma satisfação com o mesmo carinho com a mesma amizade ou seja nós fizemos uma amizade que foi conquistada por conta disso por conta da confiança por conta do da maneira deles e da gente agindo com o outro que eu tenho certeza absoluta que nós ouvimos muitas coisas que nem os familiares ouviram porque é muito difícil para um remanescente daquela época ou cangaceiro ou volante contar para um filho para um neto as coisas que eles haviam feito no passado e são coisas muitas delas terríveis digamos assim mas quando era com pessoas assim de fora que tinham um certo vínculo de amizade eles falavam mais abertamente então realmente para a gente foi uma coisa que eu penso todo dia é impressionante todo dia eu penso nas histórias que nós ouvimos nas coisas que nós vivemos quando a gente chegou a primeira vez nós fomos visitar nós fomos literalmente conhecer cangaceiro eu Paulo Gastão Gutenberg e Antônio Filemon Rodrigues Pimenta que também é sócio da SBEC que era funcionário do museu municipal e pesquisador da história de Mossoró então quando a gente chegou lá chegamos assim um pós-almoço procurando saber onde era a casa dele aí era exatamente anexa a bodega e nós entramos e Paulo com aquela zoada toda Paulo já entrou fazendo zoada e tal e ele ficou lá recolheu-se assim ficou no pé do balcão com uma mão baixa outra levantada e Gutenberg pediu logo broa eu quero uma broa dessa aí com um refrigerante aí ele olhando assim pra gente e disse assim primeiro quem são vocês eu quero eu quero saber quem são vocês são da polícia Paulo Gastão de chapéu um bibicozinho na cabeça aí ele disse assim porque aqui eu só estou vendo uma pessoa que é esse rapaz aí que está olhando pra mim com os óculos caros os outros estão de óculos escuros e de chapéu não estou conhecendo não aí o rapaz era eu né então quando a gente começou a conversar aí a gente disse ficou que vinha com Sorosa vinha conhecê-lo tal 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 que era da SBEX foi que ele relaxou e depois eu terminei indo pra trás do balcão ficando ao lado dele e notei que embaixo no local onde ele estava tinha um facão olha assim onde a gente estava nós não levávamos um canivete o cara estava com um facão então o Paulo ficou conversando tá aí determinado momento dona linda me chama e disse meu filho você quer um cafezinho e entrei lá e foi quando ela disse que era que o nome dele era Manuel Dantas Loyola quando ela falou Dantas eu disse assim olha meu nome é Quidelmir Dantas ela disse é ela disse sim olha aqui na região teve um bispo Dantas que chamava o Manuel de meu parente aí eu disse D. José Adelino Dantas sim exatamente a D. José era meu primo era o primo legítimo da minha avó aí eu disse pronto só chamava Manuel de meu parente pronto então estamos juntos esse cara nós nos identificamos mais eu e Candieiro exatamente por essa proximidade de parentesco de consabilidade a gente realmente a consabilidade ele dos Dantas da Serra do Teixeira e eu dos Dantas de Carnaval dos Dantas aqui a Serra do Teixeira fronteira com Pernambuco e o Carnaval dos Dantas fronteira com Rio Grande do Norte Paraíba a gente diz muito que na Serra do Teixeira é dos Dantas valente Paulo Gastão dizia muito com isso você é dos Dantas frouxo é dos Dantas de Carnaval família Dantas é uma família muito conhecida inclusive tem Dantas seu parente um grande amigo o João lá em Campina Grande são Dantas gente muito boa aquele João era um dos Dantas valente essas histórias que a gente viveu e que infelizmente não volta mais infelizmente não volta mais o nosso encontro lá naquela vez que eu levei vocês lá ao 25 e a reciprocidade dele para com a gente para com você também de virtude do nome também vocês ficaram você lembra quando você perguntou a ele se podia filmar qual foi a resposta dele não a resposta dessa segunda vez eu não lembro da primeira dessa segunda não da segunda vez a resposta dele foi simples você chegou e disse assim seu José a gente poderia filmar esse bate-papo ele disse assim seu Aderba você pode e eu vou dizer por quê primeiro porque esse cabra que está aqui do meu lado e era Paulo Gastão me disse que você presta e eu acredito nisso segundo porque porque este cabra que está aqui do outro lado me confidenciou que é parente do meu irmão do cangaço meu irmão do cangaço não meu irmão do exército azul exato do cangaço do cangaço que é Manoel Dantas aí ele disse a mim que é parente por isso você pode filmar exatamente foi nessa segunda vez nessa amizade que nós fizemos lá nesse momento que nós tivemos juntos foi tão forte eu digo há um conceito que o seu José passou para mim sobre cangaço que eu uso até hoje nas minhas palestras eu disse para o senhor o que significa o cangaço hoje principalmente aí ele disse meu filho o cangaço é com uma coxa de retalho cada um traz um pedaço e vai costurando até formar a coxa então para mim esse é o maior conceito sobre pesquisa do cangaço que eu conheço ele falava isso dito por um cangaceiro de Lampião chamado 25 no bando e que nós conhecíamos como José Matos né José de Matos essa amizade foi conquistada por nós e soubermos fazer amizade nós chegamos passando os pés pela mão nós chegamos querendo botar palavras na boca dessas pessoas que você entrevistou eu Paulo Gutenberg e os outros pesquisadores que tiveram oportunidade de estar junto com a gente e entrevistar esses nomes nunca a gente tentou colocar palavras e fatos na boca deles a gente procurou escutar uma das coisas que uma vez disseram que eu fiquei profundamente entristecido muito mesmo foi quando disseram que botavam as palavras na boca dessas pessoas para elas responder o que a gente quisesse olha que absurdo como se algum daquelas como se algum daqueles homens ou mulheres se sujeitasse a uma absurdidade se eu chegasse eu tenho certeza com toda amizade que eu tive com esse povo eu tenho certeza que eles mesmo com amizade eles não botavam para correr na mesma hora porque eram pessoas que tinham palavras aí gente que não conheceu que não ouviu que não sabe vem com os absurdos isso aí para mim são coisas terríveis e aí